Uma combinação assim ó, água sanitária e camisa colorida é uma combinação que pode render uma baita dor de cabeça quando não planejada né? Mas na medida certa e com muita criatividade dá pra transformar completamente o look. A youtuber Madalena Leite separou três dicas usando água sanitária e a gente vai ver agora. Olha aí a primeira. A primeira dica, eu peguei esse desenho, passei para o papel contact e vou colar na peça. Transfere o desenho que você quiser pra o contact. Você vai soltando aos poucos o contact e cola na peça no lugar que você deseja. Depois se colou o adesivo, agora faz o que? Só mirar na parte que você quer manchar e borrifar. Agora é esperar agir um pouco que a peça vai começar a manchar. Depois que ela começar a secar é que a gente retire esse adesivo. Quanto tempo mais ou menos o pessoal espera secando? Pouco tempo, aqui mais ou menos uns 10 minutinhos já pode retirar o adesivo. A gente já começa a ver que ela tá mudando de cor, né? Já vai mudando de cor. É bem rápido pra mudar de cor. Eu peguei um pedacinho de papel toalha e vou retirar o excesso da água sanitária que ficou aqui no adesivo. Pra quando eu puxar, ela não pingar e manchar no desenho que está por baixo. Aquela camisa preta, ó, que a gente mostrou no início, olha só como ela ficou. Ficou muito legal. Realmente, fica o preto aqui no meio, porque o adesivo não deixou passar e ao redor fica completamente customizado. Essa aqui já é uma camisa nova pra o seu filho, pra brincar uma festa. Isso. E você pode fazer com qualquer adesivo que você queira. Contanto que seja algum plástico ou algum adesivo que você coloque pra borrifar a água. Isso aí ficou incrível, né? Lembrando que pra não manchar a parte de trás da camisa, como você viu aí, você precisa colocar um saquinho daqueles de supermercado mesmo, no meio, né? Pra não dar aquele resultado que você não quer, certo? E se usar o borrifador parece meio complicado, a gente... parece meio complicado mesmo, né? Dá pra desenrolar um carimbo caseiro que dá mais precisão a sua estampa. Vamos ver, próxima dica. Nessa dica de agora, a gente não vai usar o borrifador, certo? Pega um potinho em casa, coloca água sanitária dentro, porque a gente vai carimbar a peça, não é isso? Isso. E o carimbo é bem simples de fazer. É apenas com EVA e uma tampinha só pra servir de apoio. Eu fiz duas peças da estrela, só pra ficar mais altinho, e colei uma tampinha em cima. No caso daquela, eu aproveitei uma tampa de perfume. Pode ser uma tampinha de refrigerante, qualquer coisa? Qualquer coisa, só pra apoiar na hora de carimbar. Primeiro, com o mesmo caso da outra, colocar um plastiquinho por baixo, para não transferir. Pega o carimbo, molha na água sanitária. Deixa ele bem úmido. Retira o excesso, posiciona onde você quer carimbar e pressiona. E repete o processo. Molha na água sanitária, retira o excesso, posiciona onde você quer carimbar e pressiona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resultado impressionante. Agora vê só, aqui tá uma estampa mais adulta. Renda, te interessa? Olha aí o resultado dessa customização. Não precisa se prender necessariamente a esse modelo. Qualquer renda que tenha uma parte mais fechadinha e outra mais abertinha, vai dar o mesmo efeito. Coloca a renda no lugar que você deseja. Vou colocar uma fita adesiva aqui para delimitar o espaço onde essa marca vai ficar. Pega o borrifador e borrifo sobre a peça. Borrifo sem pena, espalhando por toda a peça. E agora deixa secar. Não tira a renda ainda. Não, não tira. Se retirar logo agora, não vai fazer o efeito que gostaríamos. Então vamos esperar para ver como é que fica o resultado. A gente esperou aqui cinco minutinhos a renda secar. Agora vamos tirar a renda. Pode colocar no sol. Pode, mas pode deixar na sombra também. De qualquer forma que secar, o efeito vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Vou retirar a fita. E retirar a renda. Esse aqui não é o efeito final. Vamos esperar para ver o resultado, né? Isso. Depois que secar mais, vai ficar mais forte um pouquinho. Olha só como fica legal o efeito de perto. Realmente dá para você fazer vários modelos. Dá para fazer aqui do lado, dá para fazer só embaixo. É inovar na criatividade. Sim, a partir dessa técnica, você pode inventar várias possibilidades e customizar aquelas roupas que já estão guardadas, que não são mais usadas e usar de uma outra forma. Eu estou passada, passada com o resultado. Se você gostou das ideias da Madalena, você pode acompanhar o trabalho dela também nas redes sociais. No YouTube é só pesquisar Madalena Leite e no Instagram é o arroba Madalena Leite YT, né? De YouTube. Arroba Madalena Leite YT.